Hoje você vai aprender a fazer pequenos reparos em casa. Tá dando? Quem volta pra falar com a gente, trazer dicas de casa, fazer pequenos reparos em casa, inclusive ela está com um marido de aluguel. Natália, explica melhor essa história de marido de aluguel, Natália. É marido de aluguel, minha irmã, mas não é meu marido não, viu? A gente está falando aqui do Jefferson Bispo, profissional de primeira, inclusive já foi até lá em casa arrumar meu telhado lá que precisou. Ele trouxe algumas coisas aqui pra ensinar pra gente. Ô Jefferson, me conta, como é que você começou mexendo com isso? É eletricista, encanador, faz de um tudo, né? Bom dia. Bom dia pra todos, né? Eu comecei trabalhando numa escola, né? Eu fazia esses pequenos reparos. Aí ele me deu a ideia de montar esse negócio pra mim. Porque o pessoal precisa demais, principalmente a mulherada que está em casa. Às vezes não tem um homem, alguém pra socorrer. Vamos começar aqui, Jefferson, falando dessa duchinha aqui que o pessoal usa, minha irmã, pra dar aquela limpadinha, né? A gente vai ensinar aqui essa duchinha qual que é o segredo, meu irmão. Primeiro passa a instalação. Quando você for instalar uma ducha higiênica, o único lugar que passa a vedar rosca é nessa parte daqui, ó. Aí você passou o vedar rosca aqui e conectou ele lá, né? Certo? E nessa parte aqui não coloca. Não tem necessidade. Não tem necessidade que ele tem uma bucha de vedação aqui, ó. Excelente. E tem outra dica. Toda vez que você for usar uma ducha higiênica, você abriu aqui, certo? Usou. Aí você fecha o registro e tira a água daqui de dentro da mangueira. Porque com a água aqui pode ocasionar que estragar a vedação, que é muito frágil dessa parte aqui de cima. Dica ótima. Por isso que geralmente eu vou na casa de cliente e tá vazando, pingando aqui porque estragou a vedação. Vamos falar agora do sifão da pia. O pessoal vai trocar o sifão, aí chega lá na ferragista, não sabe o tamanho. O cara pergunta qual que é o tamanho. Quando não sabe, pede o sifão universal? É, sifão universal, que ele serve pra qualquer pia. Que é que tem vários tamanhos aqui, você pode cortar ele, ele estica também. Ah, excelente. Vários tamanhos, se for longo a pia, assim, faz... E tem as vedações, ele pega em qualquer pia, né? O sifão é o que sai da pia e leva a água pro esgoto. É a saída de esgoto da pia, né? Excelente. E agora, Juliana, aquela dica, minha irmã, que o pessoal tem uma dificuldade danada, que é a hora de trocar a lâmpada. Já pega a escada lá, meu irmão? O Jefferson vai subir na escada aqui, e vai fazer uma troca de lâmpada daquela ali, ó. Eu vou tentar ligar aqui, você vai ver que ela tá queimada. Ela tá queimada, não tá acendendo, ó. Mostra lá, Jota. Tá desligada. Pode subir, Jefferson. Eu vou entregar a lâmpada aqui pra ele. A gente vai fazer essa troca. É desrosquear, lembrando que tem que tá desligada. E colocar... Quem tiver medo, quem tiver medo, pode desligar até o registro, o disjuntor, né? É melhor, mais seguro, né? Rosqueou ali, com tudo desligado. Opa, estava ligado. Acendeu. Mas o certo é estar desligado. Não tem segredo. Você já foi chamado na casa de alguém pra trocar uma simples lâmpada? Toda semana. Quase todo dia. Quase todo dia. O pessoal não sabe, né? Não sabe. Muitas vezes é idoso, né? Não pode subir na escada. As mulheres. Mulheres, é o mundo. Ele não quer falar, não. Mas muita mulher tem dificuldade. Lembrando, Jefferson, que é muito simples fazer tudo isso, mas quem não dá conta pode te chamar. O serviço tá aí. Você também resolve rapidinho o problema, né? Eu vejo... Tem que ter as ferramentas certas pra fazer certas coisas, né? É isso aí. Travou aqui o homem, mas é isso aí, minha irmã. Não tem segredo, não. Precisando, chama o Jefferson. Dá um jeito em casa. Ô, Natália, de todas essas informações que você trouxe, essas dicas que você trouxe aí, o mais bacana que eu observei foi o orgulho que o Jefferson tem de fazer esse serviço e outra coisa, de ensinar como fazer esse serviço. Um abraço, viu, Jefferson? Parabéns, viu? Essas dicas são ótimas, viu? São ótimas, Ju. E você sabia que o Jefferson é irmão de Josi? Sabe, Josi, que trabalha aí no TP? Josi Baiana, que fala aquela coisa assim, ó, que é ninho, que é ninho. É o que, ninho? De Josi e Jefferson. É uma família de gente muito trabalhadora, né? Agora pergunta pro Jefferson aí, Natália. Eu quero saber o seguinte, o que a gente faz com aquela torneira que tá lá? Pinga, 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 o dia inteiro, aumenta a nossa conta de água, aí você vai pra fechar lá, desliza. Acabou, perdeu a rosca. O que é que faz? Menina, eu vou te contar o negócio. Cadê o negócio que tu disse aqui pra mim, Jefferson, que é o trem que faz a torneira pingar? Escondeu no bolso. Beleza. Ei, tem coisa demais. O que que é isso aí? Me conta, por que que pinga? Pinga porque lá dentro do reparo da torneira, essa borrachinha aqui, ela vai desgastando. É simplesmente você trocou, pôs uma nova, colocou no lugar, parou de pingar a torneira. É simples demais. E a gente apanha, né não, Juliana? Apanha. Tem gente que não consegue fazer isso aí, não. Agora, outra dica que eu quero, Natália, é daquele armário lá da cozinha, que a gente pagou caro, menina, pra instalar, tá parcelado, pagando até hoje, mas a portinha faz assim, eco, pra baixo. E aí, como é que faz, Jefferson? Como é que arruma? Porta do armário, quando tá fazendo aquele barulho, e aí pode ser, inclusive, a porta da casa da gente, jogar um olhinho ali, resolve? Qual que é o segredo? Algumas, algumas, às vezes, resolve. Você pegar um óleo de máquina, dar uma pingadinha, um atlobe, mas a maioria das vezes tem que trocar aquela dobradiça, assim, principalmente em porta de armário, de cozinha, às vezes cai óleo, gordura, né? Aí é bom trocar. Tudo tem que ser avaliado, de preferência por alguém que entende, né? Não vai tentar olhar, olha só, jogar um olho aqui, às vezes não é, né? Tem que reparar bem, por isso vale a pena contratar um profissional, Ju. Obrigada, Natália. Um abraço, Jefferson. Obrigada. Lembrando que o marido de aluguel resolve só coisa de reparar de casa, minha senhora. Não resolve as tuas coisas, não, viu? Isso aí, só tem que arrumar o namorado. Esse foi o quadro Dicas de Casa de hoje. E aí E aí E aí E aí E aí